Conexões RP. Descobrindo propósitos e trajetórias. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Júlia, estudante de RP na Ux e redatora na Macau. E eu sou a Kai, estudante de RP na Ux e analista de planejamento na Duo. E a gente está aqui para apresentar um podcast falando sobre networking e planejamento de carreira. Para falar sobre o tema, a gente também trouxe um convidado, uma pessoa muito especial, o Felipe, coordenador de planejamento na Duo. Fê, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o Felipe, sou formado em Relações Públicas pela Ux desde 2020. Atuo atualmente como coordenador de planejamento dentro da Duo Studio. E é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. A gente agradece muito a tua presença e lembrando que esse podcast faz parte de um projeto que foi criado na disciplina de propósito e trajetória em relações públicas que é ministrada pela professora Jussânia. E aqui a gente fala um pouquinho sobre tópicos que são importantes dentro da trajetória profissional dos estudantes. No episódio de hoje, a gente tem o objetivo de esclarecer alguns conceitos importantes para a trajetória do profissional, dos estudantes de relações públicas. E a gente vai falar sobre dois temas, o planejamento de carreira e também o networking. Começando pelo planejamento de carreira, o que é o planejamento de carreira, de onde ele vem, o porquê ele é importante e para que ele serve. O planejamento nada mais é do que um mapa que ele vai guiar as decisões no nosso futuro profissional. Então é um mapa onde a gente vai ter de forma muito visível o que a gente vai fazer, quais são os nossos objetivos, metas. E ele ajuda a definir as nossas metas tangíveis, dar essa direção para a gente seguir, a gente ter um foco. Ele também mantém as pessoas motivadas, então a gente sempre consegue consultar o nosso plano, a gente consegue trazer essa motivação de volta em alguns momentos, ele dá sentido e propósito para a nossa jornada e para a nossa trajetória profissional. Ele também é muito importante ali, ele serve para a gente desenvolver as habilidades, a gente identificar também o que a gente precisa desenvolver. Por isso a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa falar sempre sobre nós mesmos e o que nós buscamos, o que nós queremos e onde nós nos encaixamos. Então eu tenho uma pergunta para o Fê sobre esse tema. Fê, fala para nós o que você considera essencial no planejamento de carreira. Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente começar esse assunto é importante a gente ter muito claro o que a gente quer para a nossa vida pessoal. Acho que um planejamento de carreira, ele é sim muito importante, mas ele tem que estar muito atrelado ao nosso planejamento de vida. Então muito ligado ao que eu considero como objetivo, o que eu quero para a minha vida, qual é o meu norte e para onde eu pretendo seguir. Então não adianta eu querer pensar num planejamento de carreira sem antes eu ter muito atrelado quais são os meus principais objetivos, desafios e com qual propósito eu estou ligado com a minha vida. Então se eu penso em trilhar uma carreira em uma determinada área, eu tenho que saber quais são os desafios e o que eu preciso me trabalhar para eu estar atrelado a isso, né? Isso é muito importante a gente entender a nossa essência para justamente saber quais são os desafios que eu vou ter e consequentemente entender por qual caminho eu preciso trilhar. Com base nisso, acho que a gente parte para um segundo momento. Então eu já me entendo como um ser humano, como o que eu quero para a minha vida e aí a gente parte para o lado de buscar os desafios. Então a gente saber qual o mercado que a gente quer atingir, qual a empresa, quais são os benefícios que eu tenho que ter atrelado à minha imagem ou enfim, para onde eu quero construir e com quem eu quero construir algo junto, né? Então acho que o planejamento de carreira, ele sim parte de um princípio de eu estar numa empresa e ter alguns benefícios e saber para onde eu quero chegar, mas muito atrelado ao que eu quero construir junto com aquele ambiente. Aquela velha frase, né? Nada adianta eu estar numa empresa e eu dou o meu sangue e a empresa não devolve na mesma moeda ou ao contrário, né? Então eu tenho que estar muito atrelado ao meu planejamento de vida, ao planejamento de carreira e consequentemente buscar esses desafios na prática. Perfeito, a gente também tem aqui um passo a passo, né? De como a gente faz esse planejamento. A gente, bom, eu e tu, a gente trabalha com planejamento de comunicação, então a gente respira planejamento e organização o tempo todo, mas também existe um plano de ação, né? Para isso, ele precisa ser feito e a gente precisa ter ele visualmente para a gente conseguir realmente visualizar, entender e ter de forma palpável o que a gente busca. Então o passo a passo, ele sempre tem que ser muito detalhado e isso acho que é uma organização geral, né? Para tudo, além da nossa carreira, como tu trouxe também a vida pessoal, é muito importante a gente ter ela bem mapeada. A gente também fala bastante sobre a gestão de tempo, né? E eu queria que tu desse algumas dicas para nós, assim, de como gerir o tempo, se tu tem alguma técnica de organização. A gente sabe que a RP gosta um pouquinho de organizar as coisas. A vida, né? Cara, eu acho que existem N metodologias para te organizar a tua vida e eu acho que cada pessoa entende a sua metodologia e como ela vai melhor se adaptar a ela. Então, vou dar um exemplo. O Trello, para mim, é uma ferramenta fantástica. Há um ano atrás, na minha vida, eu tentei implementar ele para a minha vida pessoal. Eu odiei, achei a pior plataforma do mundo, porque naquele momento eu não estava pronto para utilizar ela. Assim como eu conheço gente que trabalha com a gente que só consegue funcionar com papel e caneta. Eu, inclusive. Eu, se a bateria do meu celular acabar, eu não sei o que eu faço da minha vida porque, tipo, a minha agenda, tipo, eu coloco lá preciso mandar um e-mail, tá na minha agenda. Eu preciso cortar o cabelo, tá na minha agenda. Tá tudo na minha agenda, tipo, eu não existo e eu não consigo ter caderno físico porque eu esqueço, porque eu deixo, porque eu perco, porque eu não anoto, enfim. Então, acho que é muito de momento de vida que tu também está naquela confusão e de saber te organizar. Sem como tem gente que se organiza por bloco de notas, Trello, enfim, cada um tem o seu momento. E acho que isso que tu trouxe, Kai, é muito importante de a gente visualizar esse plano, né? Como comentei, tem diversas metodologias. Eu sou o chato do PowerPoint, então tudo da minha vida é no PowerPoint. Tudo, tudo, tudo. Mas eu sei de metodologias e pessoas que se adaptaram àquela que você precisa imprimir os cartazes e botar num quarto e todo dia você tem que olhar para as suas metas e saber o que você precisa fazer. De novo, não é uma que se aplica para mim, mas são momentos e que eu acho que tu precisa, sim, olhar para aquilo. E, cara, é num PowerPoint, é num Trello, é presencial, é, sei lá, no carro. Tu precisa ter muito claro quais são as etapas que tu precisa fazer e aonde tu quer chegar. Uma coisa que eu gosto muito é de a gente não ter uma meta a curto prazo e nenhuma muito longo. Não a curto porque tu acaba se tornando imediatista e não a muito longo porque tu talvez te frustre no caminho por ver que está sempre muito distante. Então, tu sempre ter metas a curto, médio, longo prazo bem definidas para que tu também seja recompensado durante todo esse processo, sabe? A gente vem de uma geração muito imediatista. As pessoas querem tudo muito para ontem. Eu quero uma promoção. Eu quero ganhar mais. Eu quero, 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 quero. E aí a gente vem numa outra onda que é justamente as pessoas não saberem lidar com as pressões e responsabilidades de cargos que a gente, muitas vezes, não é treinado para ter. Então, a gente tem que cuidar porque, de novo, eu planejo minha carreira para ela chegar no auge, mas talvez eu não esteja pronto para chegar nesse auge, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. É o autoconhecimento que a gente trouxe antes e também o equilíbrio, né? Da vida pessoal, da saúde mental, principalmente, da vida profissional, atividade física, equilibrar tudo para que a gente consiga sempre estar fluindo. E é difícil, né? É muito difícil. E ontem até a gente estava conversando sobre autoconhecimento. Eu e a Júlia, a gente estava numa disciplina falando sobre isso. E como a gente se deixa de lado, né? A gente não prioriza o que é feito para nós. Então, se eu estou no trabalho, eu tenho uma lista de tarefas, eu vou fazer. Mas se depois disso eu estiver aqui para a academia, eu não quiser, eu vou. Então, é o compromisso contigo mesmo que ele é muito importante e, às vezes, muito mais importante do que outras coisas. É, e a gente aprende muito a questão de a gente não ter uma rotina. Tipo, ah, é legal, entre aspas, não ter uma rotina. Mas, cara, uma rotina, ela é extremamente importante para a organização da tua vida. Tipo, é que nem tu comentou. Ah, eu gosto muito do exemplo da academia, né? Tipo, ah, eu vou para a academia depois do trabalho. Cara, 90% das pessoas não vai para a academia porque depois do trabalho tu vai encontrar uma janta, tu vai encontrar um compromisso, tu vai encontrar, sei lá, uma reunião, tu não vai. Tu acaba não te tornando a prioridade. Assim como agora, né, vem de uma onda muito grande, as pessoas que acordam às 5 da manhã, leem o livro, fazem o yoga, fazem a academia, né? Tipo, para mim não funciona, mas é uma rotina. Assim como, tipo, ah, eu estou pegando a mania, entre aspas, de ler e escutar podcasts à noite antes de dormir. Por quê? Porque é um momento que, tipo, preciso baixar, preciso sair do Instagram, preciso, cara, é uma rotina, é um planejamento em que eu preciso me organizar. Porque, cara, se eu ficar no Instagram até uma hora da manhã, no outro dia eu vou estar podre, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir, entende? É toda uma cadeia. Então, eu acho que esse planejamento pessoal está muito atrelado ao que tu faz no teu dia e, consequentemente, com a tua vida profissional, sabe? E o compromisso também, né? Muito. Muito importante e muito difícil de ser feito. É uma... Como é que se chama? É um... Você precisa regularmente estar, tipo, reafirmando aquilo e, tipo, estar em cima de ti mesmo, porque é muito fácil a gente cair numa zona de conforto, né? Sim. Verdade. Isso é muito verdade. Eu gostei muito que na tua fala tu trouxe a questão de propósito, né? De atrelar o teu propósito de vida e o teu propósito profissional. E aí, eu queria aproveitar pra puxar esse gancho pra falar de networking, porque tem uma autora que ela fala uma coisa muito interessante, que o networking são nichos de pessoas com o mesmo objetivo e que compartilham de um mesmo propósito. E o networking, ele também é uma parte muito importante, né? Desse planejamento de carreira, porque tem uma estatística que eu acho muito interessante, que mais de 85% das vagas hoje são preenchidas por indicação. Então, a importância também de dentro desse processo a gente cultivar bons relacionamentos. E aí, eu queria te perguntar, né? Quais são as tuas dicas pra fazer networking? O que que tu prioriza na hora de ter esses contatos? Como é que tu aborda as pessoas? Até considerando as questões de diferença de perfil que tu tava comentando. É difícil, é muito desafiador. A gente fala muito na comunicação de que a gente precisa conhecer novas pessoas e... Mas... A gente já comentou em alguns outros momentos de... Cara, você vai pra um evento você vai acompanhado e você vai ficar na sua bolha o resto do evento e você vai tomar café e você vai assistir a palestra do lado da pessoa que você conhece e você vai comentar sobre a palestra que você está assistindo com a pessoa que você levou pro evento. Então... Ah, eu fui no evento de networking. Beleza. Com quantas pessoas tu te conectou? É muito difícil. É muito difícil porque a gente... Querendo ou não, existe uma barreira muito grande de... De eu me relacionar só com pessoas da minha bolha. Então, uma dica que eu dou, assim, cara, pra pessoas mais jovens principalmente é... Vai pra festa sozinho. É difícil? É muito difícil. Mas tem que... Cara, vai pra um evento sozinho. Tipo, vai fazer um curso sozinho. Vai fazer um esporte sozinho. Tu vai ficar sozinho dez minutos. Tu não vai ficar mais tempo do que isso. Tive uma experiência recente também ligada ao esporte e à natação. Falei, cara, eu preciso... Eu fiquei, tipo, sei lá, quatro meses enrolando pra fazer natação porque eu tinha vergonha. E aí, um dia, uma amiga minha disse vamos pra natação? Eu falei, vamos. Agora tem uma pessoa, tipo, vou pra natação, né? Nossa, tô incrível. A gente chegou no lugar, a mulher falou assim, então, aqui é o vestiário masculino, aqui é o feminino, vocês entram e vocês se encontram na piscina. Eu falei, como assim? Tipo, a gente só se encontra lá dentro. Tipo, eu não vim sozinho. A gente veio junto. E a mulher falou, não, é isso aí. Eu falei, tá, beleza. Daí, tipo, saí do vestiário, abri a porta, eu olhei pra fora, não vi ela, voltei e fechei. E eu falei, cara, eu só vou sair daqui quando eu ver ela? E daí ela falou, tipo, depois a gente conversando que ela fez exatamente a mesma coisa no banheiro feminino. Ela abriu a porta, olhou e falou, Felipe, não, tá. E ela fechou. Cara, deu, tipo, cinco minutos no vestiário, eu já tava conversando com o cara, tipo, ele falou que ele era empresário, que ele fazia natação a não sei quantos anos. Então, tipo, é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que, tipo, se tu puder ter experiências, e eu acho que uma coisa que a gente tem um tabu muito grande ainda em relação à viagem, mas, tipo, cara, todo mundo sabe que viajar amplia muitos horizontes, mas fazer uma viagem, e eu falo viagem, pode ser, tipo, cara, daqui até Porto Alegre pra, tipo, uma festa ou pra, tipo, um bar, tu já vai conhecer pessoas diferentes e tu vai conhecer outras realidades e tu vai conhecer, tipo, outras situações que a gente não tá acostumado. E por mais que seja difícil, é uma experiência que ninguém te tira. Tipo, eu acho incrível, assim como evento, né? Pra mim, evento é um negócio bizarro, assim. A gente tem na nossa área o RD Summit, que é um baita de um evento, e eu acho que quando eles promovem o networking, é um negócio muito louco, porque você passa o dia inteiro em palestras e aí no final do dia eles botam cerveja e música. Tipo, pra 20 mil pessoas. Cara, é impossível tu não conversar com uma pessoa ali. seja qualquer coisa, seja que a música tá ruim, que tá boa, que tá cerveja, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que, tipo, esses eventos são muito importantes. Mas, de novo, se tu ir sozinho, a probabilidade de tu conhecer mais pessoas é muito mais fácil. Sim, perfeito. Até o networking ele é muito interessante nesse sentido de destravar essas habilidades sociais, né? Claro, existe a questão do ser introvertido, mas mesmo assim muito interessante a ideia de viajar sozinho, de ter essas novas experiências sozinhas, porque também tu descobre muitas potencialidades, né? E aí a gente volta pra questão de autoconhecimento que base de tudo. Eu queria te perguntar pra gente já ir se encaminhando pra um fechamento. Qual conselho tu daria pra quem tá entrando agora no mercado de trabalho? Pra quem tá saindo da faculdade ou, enfim, pra quem ainda tá cursando o curso de Relações Públicas, mas já tá entrando no mercado de trabalho? Cara, eu falei isso hoje à tarde. Eu acho que é experienciar. É muito difícil. é desafiador, mas a gente precisa botar a cara a tapa. E aí, seja em projeto social, seja fazendo estágio não remunerado, muitas vezes, eu já entrei em diversos debates em que me disseram assim, eu não concordo em fazer projeto social de graça ou, tipo, ajudar alguém de uma forma voluntária ou, enfim, porque eu paguei minha graduação e eu preciso ver o retorno disso. mas, cara, talvez o retorno que tu vai ter não seja um retorno financeiro na hora, mas é o retorno de tu conhecer alguém que, num futuro, essa pessoa, com certeza, vai lembrar de ti de alguma forma, sabe? Então, como tu trouxe, existe, eu hoje, como gestor, consigo observar isso em outras áreas também, o quanto uma indicação de um profissional pesa na hora de uma contratação. Então, uma indicação de uma pessoa que, tipo, tu nunca viu na vida, mas que, tipo, ela veio de uma outra, tipo, olha, eu acho que essa pessoa é uma baita pessoa para o teu setor, ela pode não ter experiência, ela pode... O quanto isso pesa perante tu receber simplesmente um currículo hoje, tipo, num portal e, cara, vai saber quem é essa pessoa. Então, e existe o outro lado, né? Uma indicação, ela acaba tendo muito peso de quem está sendo indicado e de quem está indicando também. Então, cara, por que que eu vou botar meu nome na roda para indicar K e se daqui a pouco ela vai fazer alguma coisa? Cara, é o meu nome, é o dela, é, tipo, muita coisa em jogo. Então, acho que esse é um ponto, assim, muito importante de a gente se experienciar. E, quando eu falo isso, seja no momento de eu conhecer novas oportunidades, seja de conhecer novas pessoas, seja de fazer, de novo, um estágio, seja de, cara, ir conhecer uma aula, conhecer pessoas aqui na Ux que iam em aulas avulsas, tipo, porque, ah, eu vi que um convidado vai estar lá, eu vou naquela aula porque eu achei legal, porque, cara, vai, mete a cara. O máximo que vai acontecer é um professor tirar da sala. Talvez aconteça, mas... Faz parte. Faz parte, né? Mas outro costume que a gente não tem na graduação, cara, tem tanta semana acadêmica massa com assuntos muito, tipo, diferentes e que a gente pode ir. A gente não é impedido de ir nas semanas acadêmicas os cursos complementares, mas a gente não vai porque a gente não sabe, porque a gente não foi atrás, porque, enfim. Então, eu acho que tem uma palavra que define experiência, experiência, assim, viver de uma forma, obviamente, com o seu propósito, com tudo bonitinho, seguindo as regras legais da vida, mas a gente não ter medo de colocar a cara a tapa em algumas coisas, que é só assim a gente vai descobrir coisas novas. Aquela velha história, né? Toda mãe fala, come isso aqui. Tu fala, não, eu não gosto. Como é que tu não gostas se tu nunca comeu? Tipo, sabe? É bobo, mas eu acho que traz muito para a nossa realidade, assim. Não, e faz total sentido, é muito bom a gente ter essas vivências, né? E, sim, o que não vira aprendizado vira história para contar, né? Então, é tudo certo. Exatamente. A gente tem muito tempo ainda, né? Principalmente falando do lado de estudante, a gente tem muita coisa ainda para viver, para fazer, se não gostar de uma área, tem tantas outras. A profissão de relações públicas te traz uma gama gigantesca, né? De caminhos para seguir, então, a gente normalmente não conhece todos, mas a gente ir atrás de conhecer o que a gente acha que pode ser interessante e isso pode ir te levando para outros caminhos e sempre agregando cada vez mais. Sim. Perfeito, Fê. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa, trouxe muitos insights, trouxe um direcionamento também, né? Não só para nós, mas eu acredito que para outros alunos de IRP que também vão escutar esse episódio depois. Muito obrigada por trazer para nós as tuas experiências, as tuas dicas que são muito importantes também, já como uma pessoa formada e profissional da área. Então, muito obrigada pela disponibilidade e por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço e qualquer coisa, só me seguir lá e pedir que a gente está à disposição. Fala teu arroba, inclusive, do Instagram ou do LinkedIn. Apenas Felipe. No LinkedIn é mais fácil. No LinkedIn é mais fácil. Mas eu acho que é isso. Aí, até cai, desculpa voltar, mas o LinkedIn, por exemplo, é uma plataforma de muito contato, né? Nossa, demais. Enfim, a gente conhece muita gente e muita gente vê a gente através de uma vitrine que a gente não dá muita atenção. Então, fica aí mais uma dica de conteúdo. Atualize teu LinkedIn. Sempre atualize teu LinkedIn. E eu recebo esse puxão de orelha do Fê há muito tempo que a gente esquece. Antes de encerrar, a gente quer fazer uma pequena... um pequeno extra. Peraí, que eu vou ter que tirar meu fone 30 segundos. A gente não pode levantar, mas a gente pode... Obrigado, meninas. É um mimo de agradecimento por estar presente com nós e sempre agregar na nossa formação e na nossa trajetória. Amei que é zero açúcar. É, foi o nosso foco, achar algo zero açúcar para quem é fit. Pensamos em tudo. Obrigado, meninas. Obrigadão mesmo. É a gente que agradece por tudo. Então, boa noite a todos. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E a gente se vê num próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.